Salve, salve rapaziada! É o Carlos do Canal Motórica Viçosa! Andando aqui pelo estádio de Alagoas! Precisamente passando ao lado da cidade de Cajueiro Já tem uma reclamação para fazer aqui Quebra-mola sem placa Sem nada Pelo menos Alagoas não tem tanto buraco Porque eu vi meu amigo Antônio do Canal Estilo em Duas Rodas Ele foi para Garanhuns, Pernambuco E reclamando da estrada nessa, Antônio Buraqueira A buraqueira lá estava meio grande E é isso aí, né? Estou saindo agora de Cajueiro Cajueiro ficou, né? Estou indo em direção ali à Capela Cidade de Capela, né? De repente eu paro lá para tomar aquele caldinho, hein? Eita, rapaziada bacana Sem correr, sem pressa, hoje é só um rolezinho De boa, cavalo aqui na beira da estrada Perigoso, né? Aqui, ó Olha aí, ó Está amarrado, né? Mas Vai que ele solte, né? É complicado isso aí Isso é os caras que querem ser fazendeiro a posto, né? Aí compra um Olha o outro aqui, ó Meu Deus Tem que andar ligado, hein? É, por isso que de vez em quando tem uns acidentes aí, né? Fatais, né? Inclusive eu perdi um amigo meu, né? Pouco tempo aí por causa disso Ele vinha à noite, né? O tempo estava meio chuvoso Frio A motozinha que ele andava Era uma motozinha que ele praticamente não dava manutenção nenhuma Não tinha cuidado com a moto, né? E O farol dela era Até no No canto bem iluminado O farol era pequenininho Parecia até uma vela De vela Normal Candeeiro Aí ele Desbarrou com o animal O animal escuro, né? Na beira da pista À noite Aí praticamente ele não viu, né? Aí infelizmente veio a Foi pro céu, né? Andar de moto no céu É Agora uma hora dessa O dono dos animais nem aparece, né? Pra dizer Esse animal era meu O cara não aparece, né? Complicado isso aí Tô aqui de moto Eu podia meter a mão aqui Passar esses dois carros aqui Embora Mas eu não tô depressa, né? Tô apressado É Esse cara é de vicioso Vem até Esse cara é de vicioso aí Ele passou de bicicleta Ele vai até Maceió e volta É bom Saúde Bicicleta é saúde, né? Eita De antemão Eu já quero agradecer A todo mundo, né? Que sempre deixa Comentário aí Tem um vídeo aí Que tá pra sair, né? Do meu amigo Alessandro Do canal Do canal Viaja em Moto, né? E esse trecho agora Que ele vai apresentar Se eu não me engano É a quinta É a sexta parte do vídeo Acho que é a sexta Vai ser o trecho Que ele vai tá passando Saindo de Sergipe, né? Passando por Alagoas E eu vou aparecer Nesse vídeo Show de bola Vamos tomar aquele caldinho Eita E Alagoas É um estado maravilhoso Principalmente A orla As praias É bacana demais, mano Lindíssimo 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 Não deixa a desejar É... A lugar nenhum Aí Brasil, né? Quem quiser um dia Vim conhecer o estado De Alagoas Pra pegar a orla aí Praia do Gunga Praia de Ponta Verde Praia do Francês Jatiuca Coqueiro Seco É... Barra de Santo Antônio Barra de São Miguel Meu irmão É tudo de bom, meu irmão É tudo de bom É show É uma praia Melhor do que a outra E outra, né? Como o estado é pequeno Se torna perto, né? Até pra gente Que quer fazer um rolezinho De moto, né? Um domingo aí A galera se junta Vamos ali Aí um rolezinho Vai pra uma praia Aí quando é no outro Final de semana Outro rolezinho Outra praia É show, meu irmão Show É... Pena que aqui Falta pra gente Aquelas rodovias aí Largas Igual tem lá em São Paulo, né? Que é 4, 5 faixas Faixas em alta velocidade Faixas de média velocidade Faixas pra caminhão É... Deve falta isso, né? Também lá o desenvolvimento é outro, né? Eita, salve pro meu amigo Luiz Luiz, também ouço, rapaz Teve um vídeo Que eu postei aí Ele deixou um comentário Ele disse Nossa, que jornal Cara, jornal Mas eu fico feliz, meu irmão Fico feliz mesmo Pelo comentário Dá pra ver no seu comentário Que você assistiu o vídeo inteiro E tem muita gente que comenta, né? Às vezes o cara não assiste o vídeo todo, né? Oi? E aí, Michel, rapaz Qualquer dia desse eu vou em Arapiraca, viu? Comer aquela... Aquela galinha de capoeira Com você aí, meu irmão Show de bola É o Michel Michel Motovlog 4, 6 Chegamos em capela, hein? Eita, cidadezinha maravilhosa É... E é bom o churrasquinho, viu? Churrasquinho ali É bacana Espeitinho de gato, né? De rato É isso aí, rapaziada Eu estou ficando por aqui Vou tomar o caldinho ali Um cheiro no coração de todos vocês Deus abençoe a todo mundo Se você não é inscrito Quiser se inscrever e deixar aquele moral Valeu? Até o próximo vídeo Olha o caldinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau